Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Vamos colorir? E hoje a gente vai colorir com lápis aquareláveis. É... Eu vou usar o meu estojo da Monde Luz. Esse estojo é de 36 cores. Deixa eu abrir aqui. Então, nós vamos utilizar esses lápis. Aí, vocês vão entender, né, a pintura com lápis aquarelável também. É... E aqui, no caso, é o estojo mesmo original, né? Então, são essas as cores que vêm no estojo. Bera aí, deixa eu arrumar aqui. Bem, agora sim, né? Eu gosto sempre de arrumar. É... Então, esse estojo, ele é o aquarelável da Monde Luz. Bem, existem coisas muito interessantes, né? Quando a gente tem, assim, um canal e a gente já está envolvido com a arte, é que a gente já está acostumado, né, com o processo dos materiais, como que eles funcionam. E é muito interessante, quando você recebe uma amiga, ou quando você está conversando com uma pessoa que está interessada interessada em aprender artes e uma determinada técnica, e no caso, eu vou falar aqui do lápis aquarelável, e a pessoa, assim, te faz perguntas que você não imagina que estar dentro da dificuldade dela. Por quê? Porque a gente já está acostumado com o processo. Então, foi muito interessante ontem, que eu recebi aqui em casa a minha amiga Débora, e ela falou pra mim que ela gostaria de entender e usar os lápis aquareláveis, e ela não entende ainda como que funciona. É... E aí eu pensei assim, nossa, é verdade, né? Assim, eu já passei por essa fase também, de quando eu fui lá, peguei meu primeiro lápis aquarelável, e fiquei olhando, pensando, como que esse negócio é, né? Como que... E como que eu sei... Primeira coisa, né? A gente pensa, como que eu sei que o lápis, ele é aquarelável? Gente, parece muito óbvio, né? E... Mas você sozinho, identificar esse lápis. Porque, às vezes, você vai na loja e está lá, né, olhando, e, às vezes, uma loja que você não tem um atendimento de um vendedor, né? O ideal é que a gente vá em lojas de artes, claro. Mas pode acontecer, você foi só e você está olhando, você está olhando num site. E aí, Érica, aí o que eu te falo? Vamos pensar assim, tá? Então, vai ser rapidinho uma introdução, e aí eu vou falando também, à medida que eu estiver pintando, que é pra coisa ficar também mais dinâmica. Então, veja só. Então, tanto para a Débora, como para outros que estão aqui no canal, e que, às vezes, já até comprou o lápis aquarelável, e até agora não entendeu como é que usa. É, vamos lá. Bem, primeira coisa, né? A embalagem, claro, vai dizer do conteúdo do seu produto. Então, tá aqui, ó. O Alter Soluble. Então, ou seja, ele é um lápis que ele é diluído, né, em água, seus pigmentos. Também você tem, assim, aquarelo, ó, né, colored pencils. Ou seja, é um produto, é um lápis de cor aquarelável. Então, vai ter essa definição no seu lápis. Tem que ter, ele tem que, o produtor tem que dizer, é esse lápis, é aquarelável. Ok. Essa linha da Monde Luz é uma das marcas do mercado. É uma linha profissional. E aí, produtos profissionais são mais caros. Mas, a qualidade do pigmento é fantástica. Esse lápis da Coynol, eu acho ele de uma beleza no pigmento. Assim, indescritível, tá? Agora, claro, ainda não provei outras marcas, além da fabricação. Deixa eu mostrar aqui. E aí, eu comecei a comprar, é... E parei aqui. Porque os lápis aquareláveis, é... São os que eu menos uso. Então, por conta disso, eu não compro muito pra não ter um produto parável. E esse aqui, no caso, é a linha profissional da Faber-Castell. Bem, uma outra característica, e eu comprei essas cores avulsas. Que é uma opção também, né? Então, já falei pra vocês que... E lembrando que os lápis profissionais, tanto os lápis de colorir, como os lápis aquareláveis, eles... Vocês podem comprá-los por unidade. Então, você vai numa casa especialista lá em artes, e escolhe a cor que você quer. E aqui eu fiz, dentro mais de uma cor da natureza. Ah, tem aqui mais... Eu tava testando ali a cor. Então, foram esses aqui, ó. Praticamente, é uma caixa aqui, ó. De 12 cores. É... Também cores que eu uso mais. Isso é muito importante. E cores que eu senti ausência nesse estojo, tá? Então, eu vou mostrar aqui um negocinho pra vocês. Aí, vejam só. Esse, no caso, né? Faber-Castell, você tem aqui... No próprio lápis, ó... Você tem o pincelzinho. Então, você já sabe que esse lápis é aquarelável. Os produtos aquareláveis, normalmente, vem com esses... Vem com esse pincel. Um exemplo. Aqui eu tenho uma grafite integral, né? De grafite mesmo, né? E olha cá. Então, ele fala que esse produto é aquarelável. Olha a palavra. Aquarel. E também, ele dá o pincelzinho, ó. O pincelzinho tá aqui. Tá? Eu sei, então, que essa grafite é aquarelável. Esse aqui, ó. Você já não vai ver isso. Esse outro lápis integral. Ele é apenas lápis integral. Ok. Bem, identificado o produto, ele é aquarelável. O que que isso quer dizer? Que eu pinto, eu uso do lápis, né? E depois, com o auxílio de um pincel, umedecido em água, eu vou diluir o pigmento. Aí, vai entrar um pincel. Então, quem comprar um estúdio aquarelável, depois vai ter que ver pincéis. Se o seu nível de aquarela for em várias atividades, é interessante que você compre diferentes pincéis. São os mesmos pincéis. São os mesmos pincéis da aquarela. E aí, você vai encontrar uma variedade enorme no mercado, que são, de preferência, pincéis de pelo macio, longo. Não aconselho que você compre pincéis ruins, no sentido de muito barato, porque eles soltam pelo, porque o pelo é muito mole, e às vezes você quer a precisão de um risquinho e você não consegue. Aí, vejam só. Olha que lindo. Então, eu diluí aqui pra vocês verem. Olha só. Essa sequência de amarelo, bem bonita, é aqui desse estojo. Fazia tempo que eu não olhava pra ele, sabe, gente? Aqui são os marrons, e aqui já é o Faber Castel. E aí, então, o que que acontece, né? Então, quando eu tenho um lápis aquarelável, vamos pegar aqui um azul bem bonitão. Então, você tá aqui. Então, ele é um lápis comum, ó, tá? No que você faz o colorido com ele? Então, eu tô aqui usando. Esse da Monde Luz, eu falo pra vocês que você compra ele mais pra aquarelar mesmo. Se você não for usar dele a aquarela, a capacidade de ser uma, um pigmento diluído, eu não aconselho que vocês usem ele como lápis de cor puro. Porque o lápis aquarelável, você pode usar ele como lápis de cor, só, e aquarelar se você quiser. Só que essa marca, ele é muito pastoso. Ó, então, eu não vejo, não achei interessante pintá-lo apenas como um lápis de cor. Então, quando eu quero aquarelar, aí sim eu uso ele. Ó, então tá aqui. Eu pego aqui um pincel. Ó, então você tem que ter, ó, um pote com água. O pincel, tá? Vou pegar aqui um pincel fino, sintético. Um tamanhinho, ó, bom. E podem ser vários tamanhos, porque você pode ter aí uma área, né, muito grande. E olha só o que acontece, então, quando esse lápis é aquarelável. Ó. E azul bonito. Meu Deus. Gente, esse estojo da Monde Luz é muito bonito. Muito bonito mesmo, ó. Então, tá aqui. Então, essa é a característica do lápis aquarelável. Qualquer marca, ele vai fazer isso. E aqui ele ficou, né, uma pintura muito bonita. É, e é isso que a gente vai fazer hoje. Aqui também, ó. Então, vejam aqui esse grafite. Então, esse grafite, ele é aquarelável. E aí, dá coenol também. Eu gosto bastante. Ó. Ó que legal. Bonita, né? Eita. Olha lá. Então, essa é a característica de um lápis aquarelável. E agora, vamos entender a técnica no colorido. Esse eu vou deixar aqui. E pode ser que eu queira usar também. Né? Vai que... É... Aqui também, ó. Esse grafite cinza, ele dá pra ser usado junto com o lápis. Sabe? Não tem problema, não. E hoje, vamos, então, colorir, pela ordem aí do canal, dos pedidos, uma... Comidinhas, né? Assim, coisas com comidinhas. E aí... Esse, com certeza, vai acabar primeiro, né? Porque é ele que eu tenho... Dessa linha da Tereza, né? Dessa linha. É o que eu mais tenho colorido. Ele é uma graça, gente. E ele é barato, né? Na verdade, eu penso assim. Ele é um preço justo. Eu acho que é isso que a gente tinha que pagar mesmo no livro de colorir, né? R$26,00, R$32,00. Então, fica assim... É... É... É punk, né? Você ficar dando aí R$100,00 em livro de colorir, essas coisas aí. Um ou outro, vai lá. Agora, toda hora. E esse aqui é muito legal. Uma coisinha ou outra, escapa no desenho dela, né? Como aqui nessa janela, tem um erro gigantesco aqui de perspectiva, né? Você vê que ela tá torta, torta. A janela tá subindo, né? Se a gente fosse ver isso realmente numa construção, essa janela tá impossível. Então, essa linha, ela tinha que estar por aqui, né? Isso aqui também tinha que estar aqui. Essas coisas... Essas pequenas coisinhas me incomodam um pouco. Às vezes, eu conserto. Quando dá, assim, você sabe, né? Eu dou uma melhorada. Mas... Nesse caso aqui, não vai dar, não. Mas vai ficar assim. E aí, ó. A gente tem aqui, então... Biscoitinhos, pão, né? Um cafezinho. Ou um chá, sei lá. Né? E esse aqui que a gente vai pintar. Vai cair muito bem aqui. O lápis aquarelável, porque a gente vai fazer aí uma dinâmica de toda essa pintura, né? Desde a perspectiva, lá atrás. Até todos os elementos aqui. Eu pinto, né? Sempre eu faço o colorido, ó. Pra mim, eu sigo a mesma técnica da pintura, na medida do possível. Eu coloco no colorido. Outra coisa. Papel, né? O lápis aquarelável, é ideal que a gente faça uso de um papel, de uma gramatura maior. Que seria aí de uns 180 pra cima. Tá? 250, 300, até aí já tá bom. É... Esse não. Esse é um papel sulfite mesmo, simples. Ó. Fino. Tá vendo? Só que ele tem uma vantagem, que atrás ele é liso. Então, branco, o que faz com que eu possa fazer uso e não vai atrapalhar se tivesse um desenho atrás. E aí, a gente começa sempre colorindo pra depois fazer uso do pincel. E agora, vocês vão entender. Vamos lá. Então, vamos começar pela paisagem de fundo. Dá vontade de soltar essas páginas. Essas páginas desse caderninho, elas soltam aqui, ó. Só que eu não vou soltar agora. Bem, vou colocar uma... Uma... Uma prancheta aqui atrás. Ó, uma prancheta aí, simples. Essas pranchetas são baratas. Se você não tiver uma prancheta, pode colocar um... O próprio fundo de um... De um caderno de desenho. Ele é duro, né? Então, bote alguma coisinha durinha. É... Porque aí você tem uma... Um... Ó, uma firmeza. E quando a folha, ela tá sobreposta nas outras folhas, ela fica mais macia, né? E estando sobre algo duro, o atrito do lápis com essa folha ajuda na retiragem do pigmento. A gente vai começar com esse céu. Então, eu vou fazer um céu clarinho. Ah, outra coisa. Tenha com você aí... É... Um pedaço de papel, como esse que eu estava aqui agora. Que eu não sei onde é que foi parar. Oxe, do nada o negócio. Ah, tá aqui. Ó. Pra quando você quiser provar a cor, ter certeza do que você vai usar. Olha, quando eu mostro aqui o colorido pro pessoal, eu não sou de... Eu não gosto de dizer assim, é cor tal, número tal. Porque eu sei que cada pessoa em casa tem um estojo. O que faz com que ficar me apegando a esse detalhe não é interessante. Então, eu gosto de entender a cor assim, ó. Em tonalidades. Então, é um céu... É um azul claro, é um azul escuro. Aí, cores que a gente mais conhece, né? É um azul turquesa, é um azul... Da Prússia. Aí, sim. Agora, por quê? Porque isso é nome padrão, tá? Então, o meu estojo é coenor. Se eu tiver um azul da Prússia, o seu estojo é carandache, você também tem um azul da Prússia, tá? Então, azul da Prússia, azul cerúleo, azul cobalto, azul tramar, azul fitalocianina. Essas cores são padrões, esse nome, né? Esse nome, ele é padrão no mercado. É bem mais interessante do que eu ficar aqui dizendo. Olha, cor... Então, tipo assim, você tem que ter o estojo igual o meu. Vamos lá. Então, eu vou começar com uma cor clara. Com essa daqui. É a ponta, né? Deixa eu falar outra dica pra vocês. Aqui é um estilete. E aqui, olha a grossura dessa mina. O lápis aquarelável, ele, gente, ele é um... Todo ele, né? Toda essa mina, ele é uma tinta em potencial. A gente, quando faz ponta, né? Essa... Qualquer ponta, né? A gente sabe que vai saindo, né? Junto com o resto da madeira, pedacinhos dessa mina. No caso, assim, um lápis de colorir, uma grafite, menos mal. Mas esse aqui, gente, eu acho um desperdício. Porque isso aqui é uma tinta em potencial. Então, eu tenho tentado usar o estilete, ó. Pra que o estilete tire aqui pra mim só a... Só a madeira mesmo. É... Porque é de um desperdício jogar isso fora. E eu já mostrei... Aqui tá bom pra não quebrar. Olha a grossura dessa mina. E eu já mostrei aqui no canal... Como reaproveitar essa... Essa... Mina. E fazer outras pinturas. Ou guardar pra amanhã ou depois você aproveitar. Porque, olha só, um estojo desse aqui, né? Ou qualquer outro aí dentro do profissional. Você vai gastar muito. Você vai pagar trezentos reais, no mínimo. Em trinta e seis cores. E aí, vamos falar a verdade, né? Ficar fazendo ponta de uma maneira que você jogue fora o produto. Aí é demais. Então, eu vou começar aqui pelo céu. Uma vantagem do lápis aquarelável... É que ele... É... Você não precisa ficar numa precisão... Sabe? Do... Do colorido. Então, você vai gerar o assim, ó... Do riscado. Por quê? Porque no que você umedecer... Ele vai uniformizar. Isso é bem legal. Então, aqui, ó... Tanto faz se eu vou pintar na vertical, na diagonal. Se vai sair riscado. É... Não me importa. No que eu molhar, vocês vão ver. Tudo isso vai se desmanchar. E aí, isso faz com que o colorido fique mais dinâmico. Sabe? Bem mais dinâmico. Então, primeiro, eu gosto de começar pelos... Pela paisagem de fundo, né? Que é o plano. Então, é meu último plano. E aqui embaixo, então... Eu vou usar aqui do... Do azul, né? Do azul claro. É o meu azul mais claro. Azul cor de céu aí. Vamos falar assim, né? Ó. Uma outra coisa legal é que vocês vão perceber que, mesmo que eu não pinte toda a área, o pigmento, ele se espalha. Ó. Aqui, por exemplo, basta eu fazer assim, ó. Deixa eu aproximar. Ó. Basta eu fazer assim, ó. Marcações. Quando eu passar o lápis umedecido, ele vai tranquilamente preencher o resto. Ó. Aqui, mesma coisa. Então, assim vocês vão me ver aí, pintando esse céu. Quando eu... Quando eu... É... Não, deixa eu mostrar aqui a primeira vez, né? Porque você pode estar querendo aprender mesmo desde o início. E nem a Débora. Ó. Então, aqui, ó. Essa é a vantagem. O colorido é mais rápido. E não deixa de ficar bonito. Bem, colorido é uma arte também, né? Claro. E a gente tem vários recursos pra colorir. No canal, eu já mostro o colorido com a ajuda da guache. Que é muito legal também. Eu preciso fazer outro. Então, ó. Aqui agora, eu vou, então, umedecer. É agora que entra o pincel. Ah, gente. Olha o que eu lembrei. Eu ganhei em Salvador. Esse estojo da Fábrica Castel. Olha aí, ó. Aqui. Pronto. Vamos inaugurar? Esse estojo, ele vem... Eu já usei lá em Salvador. Foi. Só não usei esses aqui. Ó. Esses formatos são bem importantes pro... Pro... Pro lápis aquarelável. Com ponta. Assim como pra própria aquarela. Esse estojo, pra ficar mais perfeito. No sentido de ser uma boa aquisição. Seria ter um desse aqui. Quadrado. É... De uma numeração um pouquinho menor. E ele aqui, ele abriu. Assim, ele esgaçou aqui a cerda sintética. Mas, por outro lado, a culpa foi minha. Porque eu fiz uso dele na tela. E ele é muito levezinho. Não vai pra tela. Não vai pra tela. O atrito, né? Com aquela... Mas, existem várias marcas. Então, aqui é Faber Castel. Ó. Aqui é Condor. Formato orelhinha de gato. Que é assim, ó. Arredondado. Repare que pincel, ó. Ele tem ponta. Ele pode ser de formato arredondado. Ele pode ser quadrado. Ó. Ele pode ser chanfrado. E por aí vai. É... Então, vamos cá. Ó. Keramique também é uma boa opção. Ó. Com a ponta fina. Tem que ter, viu? Tem que ter um pincel de ponta fina. Sempre. Se você for comprar agora. O que você tem que comprar? Você compra um pincel. Ó. Número 2 é de bom tamanho. Ó. Keramique. Então, você vai olhar isso aqui, ó. Esse formato. Vamos lá, então. Vou começar com esse lilás. Aí você, então, umedece. Tá? Então, vejam que aqui é realmente pra quem realmente nunca pintou com aquarela. Com lápis aquarelável. E está querendo aprender. É... Quando você ver que você exagerou na água. Tira aí um pouquinho. Cuidado com o papel. Esse aqui, como eu falei, é um papel sulfite. Então, eu não posso abusar de água. Porque ele vai rasgar. E quando você umedecer. Ó. É importante que as áreas que estão úmidas. Você não faça o uso mais do lápis. Até que essas áreas sequem completamente. Se você usar com ela úmida. Você corre o risco aí de rasgar o trabalho. Então, você tem que ser bem cuidadoso. Cuidadosa. Pra fazer uso. E olha que só... E gente, isso aqui é uma delícia. Você coloca uma musiquinha. E você fica aqui se divertindo. É... Eu acho lápis aquarelável um troço. Hoje mesmo. Estava ali vendo... Outras marcas. Então, ó. Lembra aquela área que eu não fiz muito... Não fui muito minuciosa no lápis? Olha o que acontece. Então, tendo aqui um certo pigmento. No que eu faço o uso do pincel umedecido. Ó. Esse pigmento se espalha. E essa é uma boa vantagem. Ó. Principalmente pra quem é mais apressado. E quer logo pintar logo. Não sabe? Não tem paciência de esperar muito. O lápis aquarelável é uma boa pedida pra você. Porque ele... A gente realmente pinta mais rápido. Tá vendo como é o negócio? Não diga, gente. Não é muito tranquilo e fácil. Aqui já vou umedecer de novo. E assim você vai, né? Você vai na água. Volta. Ó. Aqui também, ó. Vocês vão ver bem aqui agora. Aqui não está, ó. O pigmento vai preencher. Esse pincel... Esse pincel... A loucura do Jameel. Ó. E assim eu vou... Tá vendo? É... Diluindo aqui todo esse pigmento. Tem um colorido interessante. Assim como uma pintura. Você tem que primeiro pensar na sua luz. Sempre. Primeiro a luz. É... É... E aí... É... Aqui tem um sol. Que... Né? Esse sol está baixo. Então... Me faz entender que ele está... Ele poderia estar nascendo. Mas eu vou entender que ele está... Nascendo. É uma boa. É. Aí vejam o sol. Vamos pintar ele aqui pra vocês entenderem. Deixa eu ver dos amarelos. Eu testei os amarelinhos. Esses tons. Ó aqui, ó. Os tons de amarelo. Aí eu vou fazer um amarelo aqui, ó. Eu quero esse amarelo... Esses dois tons aqui de amarelo. Esse, esse, ó. Esse com esse. Então, é esse... Com esse. Você testa o seu amarelo. Vamos fazer um... Vamos fazer de conta que o dia está amanhecendo. Que a pessoinha lá acordou. Vai tomar um cafezinho. Então... O meu sol... É aquele sol mais... Que ainda tem aspectos alaranjados, né? Não é verdade? Vocês observam, gente? A natureza. No sentido de perceber a diferença da cor. Da... De acordo com o horário. Né? Porque o sol do meio-dia. O sol de 10 da manhã. A cor dele. Não é igual o sol que está nascendo. Com o pôr do sol. Então, isso é legal também. E isso você pode trazer pro colorido. Ó. Então, ele tá subindo. Ai. Então, eu vou colocar um laranjinho aqui com... Um cinzinha. Ok. Aí... É... Um pro laranja. Agora eu preciso de um laranjinha. E aqui bem na base, ó. Perto da nuvem. O que eu vou fazer? Nesse caso, vocês observaram que eu não esperei secar. Mas é como eu falei. Eu já tenho um domínio do peso da minha mão. Então, eu não vou rasgar o meu papel. Porque eu já sei fazer isso. Agora, se você não souber... Eu aconselho que você espere secar. Né? Ou... Teste pra fazer isso bem. E aí... Bem, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. É... Depois que eu fiz o azul. E que eu comentei do sol. É que eu pensei que eu vou... Eu poderia tentar... É... Trabalhar todo esse colorido. Como se fosse... É... Alguém, assim, né? Tomando um café da manhã. E vindo o amanhecer do dia. Pela janela. E é isso que eu vou tentar... Fazer. Então, o que vocês vão me ver agora. É construir o fundo. Baseado nessa ideia. De luz. De um amanhecer do dia. Tá? E eu vou colocar em time-lapse. Porque o princípio do colorido com lápis aquarelado. Eu já expliquei. E aí, vocês vão me vindo. E à medida que a gente for colorindo no canal. Eu vou dando mais dicas e falando mais. Tá bom? Então, segue aí. E aí, vocês vão me ver. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 quais, ó, essa daqui, né, e aqui eu vou fazer um jogo, ó, e aqui eu tenho uma quina, então, é bom que você destaque isso, porque você tem que dar a entender que você tem uma outra face, ó, então, eu tenho a face que recebe a luz e tenho a face que não recebe muito essa luz. Onde mais? Isso aqui, isso aqui pode ser um metal, né? Deixa eu deixar isso aqui que eu vou ver o que eu vou pintar. Então, eu continuo, ó, esse lado aqui, mesma coisa. E aí, vocês vão entender isso, tá? O que vocês vão me ver fazer, ó, é esse jogo aqui. Ó, aqui já é mais claro mesmo. E aqui já é mais claro e tem essa parte de luz que entra pela janela. Então, não percam isso de vista, né, senão o efeito não vai ter a menor graça. Aqui, mesma coisa, ó. Então, esse recebe a luz, tá? E aqui em cima também. Aí, no caso, aqui, ó, seria o meu lugar, assim, ah, mas aqui também eu posso... Bem, aqui eu já vou fazer uma mesclagem, peraí, porque aqui, é, está como se estivesse lá, né, lá dentro da casa, indo pra lá. Então, não tem muita... Não tem muito segredo aqui, não. Ó. Tá, mas aí aqui tem uma luz. É... Aqui eu vou dar uma destacada, assim. Essa divisão, ela é uma divisão, pelo que eu estou entendendo, reta. Então, eu não vou me preocupar também. E aí, olhem só como é legal, né, o lápis aquarelado. É justamente isso que eu falo pra vocês. Você faz nele aqui. Você não precisa pintar tudo. Aí, ele mesmo... No que você risca, depois você dilui e pronto. Pronto. Isso é legal. Eu acho. Agora, o importante é que você faça, é, por etapas e olhando, né, não... Não vai perder isso de vista. É, os efeitos. Então, faz... Ó, dilui. Veja se for o que você queria. Ó, então, tá aqui. Aí, vejam só. Aqui é um batente. Né? Onde os objetos estão em cima. Então, reserve essa parte. Muito cuidado nessa hora. Se é um batente e se a luz entra pela janela, ó, ó, que coincidência, ó. Ó, o que que acontece? É, ele recebe mais luz do que essa parte da madeira que, teoricamente, tá de costas pra esse solo. Essa parte aqui, ó. Então, bem aqui, ó, nessa divisão aqui, ó, essa parte não, porque, teoricamente, essa parte é a que segura o vidro. Então, ele tem claridade recebendo aí do sol. Seria essa aqui, ó, que aí a gente pode fazer mais escuro e eu não vou... Ah, ele não vai ter sombra desses objetos, não. A sombra dos objetos estão pra frente, porque o sol está lá atrás. Então, tudo bem. Então, eu vou aqui, ó. Bem aqui, ó. E já marco aqui essa parte. Aqui, eu já posso usar o pincel. A janela corta, viu, minha, essa mulher. Aqui, deixa eu colocar aqui. E aqui. Pronto. Agora, eu já vou lá com o pincel. Cuidado também, quando você faz o risco com duas tonalidades, que uma é mais clara e a outra é mais escura. Então, você vai começar a diluição pela cor mais clara, tá? Ó. Pula aí a escura, depois você volta. Esse pincel não segura muita água, não, mas... Entra no vento bom. Pela janela, de verdade. Engraçado que esse papel desse livro, como eu falei pra vocês, é papel comum, né? Papel sulfite. Mas ele tá... É... Respondendo bem, sabe? Deixa umas partes brancas desse... Dessa janela pra ficar bem bonito, tá bom? Um outro recurso que a gente pode usar, quando a gente quer um branco que já não está mais sendo feito pelo papel, porque a gente coloriu demais, é a guache. Então, agora eu vou diluir o escuro. Então, fiquem atentos. E outra coisa, eu já vou aqui... Marcar essas sombras. Sem perder isso de vista. E se alguma coisa não ficar boa, aí eu conserto. Mas se eu não reservo, já... É... Pode ser que depois eu não consiga, né? Ó, molha esse pincel. Ele não... Ele não segura a água. Um bichinho engraçado. E ele tem a sardinha gordinha. Ou então o papel suga muito, né? Também tem isso. Ó. Ó. A ponta dele é boa, viu, gente? Então, vocês... Já tem aí também um pincel que tem uma ponta legal. Se você, ó, como eu aqui tô precisando de ponta... Então, tá... Ele tá respondendo bem. Ó, aqui eu vou... Olha só. Tá? Então, ó. Aqui também tá... Paraz. Aqui ainda são as primeiras ideias. Assim, os primeiros riscados da janela. A gente pode... E eu vou ainda... Mexer mais um pouquinho, tá? É... Eu já tenho, né? Uma noção de... Um entendimento de sombra. Mas prestem atenção sempre no que for luz. Fonte de luz. E respeita aí a regra. Ó, aqui, por exemplo, se eu tenho esse objeto aqui, ó. Ele vai fazer sombra. Tá? Depois aqui eu tenho que dar a entender um pouquinho de sombra da... Dessas folhas. Mas já tô fazendo aqui um pouquinho, ó. Coisa pouca, assim. Só pra fazer o charme. Porque é isso que vai fazer a diferença. Que vai ficar bem lindo. Vou mexer mais aqui. Ó, e esse canto, pra mim, é muito importante. Eu não posso perder ele de vista. Porque... É... Se eu tô fazendo todo esse trabalho de fundo. De um amanhecer de dia. E aí não arrumo... Não dou atenção a essa janela. Aí... Perdi o negócio, né? Aí não vale a pena. Então, trabalho. É... Aqui também. Bem... Então, só umedecer aqui. Ó, os passarinhos indo dormir. E eu vou encerrar. Amanhã a gente continua. Então, aqui, ó. E aí... E aí... E aí... Pronto. Amanhã, então, a gente continua. Aqui também vai ter uma... Bem, a gente continua e a gente aí... E os detalhes, tá? Mas aí, vocês já entenderam esse efeito. Ai, que legal. E é bom que aí ele seca totalmente. E no que ele seca totalmente, eu vou terminar a janela e fazer a mesa. Esse vaso também tem que ter uma luz muito bonita. Ai, gente, que legal. Olha, atenção, então, é isso. Então, essa é a primeira parte. Tá? Pera aí. Bem, pessoal. Então, tá aí a primeira parte. E amanhã a gente finaliza, tá? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma